Beleza galera, tamo aqui no sítio de bonanza, não sei o que que vai pegar hoje, eu já não espero mais nada, tô triste, uma hora dá certo, bora. Nossa, 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 é, é, alô, alô, sítio de bonanza, ah, já sei o que que foi, faltou aumentar o som, agora sim, agora ele, só foi aumentar o som que ele começou a apagar, ele queria ser escutado, ele queria ser ouvido, não é isso? Tá galera, passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que novos usuários na Stake pode vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código GG62 em até 24 horas após o cadastro, com isso você vai desbloquear os benefícios VIPs e aí receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais, valeu? Agora o bônus vai voltar pro vídeo. É... ele queria ser ouvido, aquele bônus lá ficou triste com a gente, mas esse daqui ó, já pagou um pouquinho, agora chegou a hora da explosão de sabores. Se liga, não, calma, 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 ele tá respirando, ele tá respirando, aí agora ele tá perdendo a timidez, paga vintinho, ó, tá indo aos poucos, tá vendo, ó, tranquila, aí paga mais uns dezinho, nove. Aí uma ele deixa sem pagar, aí nessa daqui agora, ele tá se preparando pra próxima. Aqui, no caso... Ele deixou melhor pro... Ele deixou melhor pro final, é claro, o que que adianta? O que que adianta entregar tudo no início? Não é possível, não, 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 não. Não, 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 não É sério? Uva. Uva. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que coisa rápida. Que coisa sofrida. Opa. Já é algo. Já alimenta as esperanças. Quem nunca recuperou uma bancaira de 2.400? Nossa senhora. Bora ver, né? Eu acredito. Ó, 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 ó. Não, não. Pelo valor, pagou bem, né? É. Sim, não. Uh, 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 mais alguma coisinha. Nossa, que desperdício multiplicador. Mas tá bom, tá bom. Pra que reclamar? Nossa, mas que tanto de bomba pra nada. 10, 1, 12. Tá dropando muita bomba e não tá ligando. Ah, não existe bonança, existe bonança. Hum, será, velho? Mano, eu acho que não existe esse sonho aqui, mas a gente tá criando esperança. Melhor coisa é sair do buraco e ir pro topo, não é? Retrigger, claro. Alimentando as esperanças. Bônus começou agora. 10 spin, 9. Tem que acertar só 1. Começou. Hum, tem como. Tem como. Agora bomba de 100x. Ai, tá alimentando nossas esperanças. Só que eu não sei até onde que isso vai. 3,76. Tá. Maçãzinha era bom demais. É bom demais. Maçãzinha era bom demais. Tem que. Nossa, mano. Paga mais 6 reais aí, vai. Meu Deus, não pagou 6 reais. Paga 6 reais. Paga. 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 Mais alguma coisinha. Mais alguma coisinha. Opa. Opa. Ih, mas a gente já perdeu muito dinheiro. Tá. Opa. Opa. Beleza. Sabão em pó. Mano. Tá alimentando nossas esperanças. Vai que. Só precisamos de 500x pra voltar pro 0x0. Só isso? Não é muito difícil. Ou é? É, quem tem que responder isso pra gente é o jogo, né? Não. Uh, hum. Uh, uva. Pêssego, uva. É hexágono. Eu sei que não é hexágono. Banana. Nossa, podia ter ligado mais coisa. Meu Deus. Ai, velho. Não sai disso. Mano. Que joguinho. Ele não tira a gente disso. Beleza. Opa. 27. 25. 24. Ai, vai. Mano, ele não tira a gente disso. Isso, meu Deus. Ai, velho. Vai, 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 vai. Retriga, uva, tanto desperdício. Melancia, banana, pêssego. Calda pra manha passar na sua rua. Agora, melancia, uva. Não, não sei. Qualquer coisa. Ai, liga, 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 liga. Tá. Tá, isso daqui. Opa. 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 Alimentando as esperanças. A esperança é a última que morre. Agora, 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 agora. Chega nos mil, chega nos mil pra dar um win. Ah, tentando. Tá tentando. Eu vou fazer um idiotice aqui, porque... A última, vai. Chegou a hora da verdade. Não aguento mais. Não recupera. Ou não zera. Isso que dá agonia. Meu Deus, agora eu falei demais. Boca aberta. Boca suja. Opa. Tá. Bomba de 100x. Mano, incrivelmente a gente tá no 0x0 de novo. Opa, pior que pagou, melhorzinho. Meu Deus, a esperança. A esperança se alimenta. A esperança corrói o ser humano. Banana. A esperança. Mano, eu não cheguei até aqui pra perder tudo, né? 800. Paga. Paga. Paga que a gente sai feliz. Meu Deus. É que assim, as estatísticas estão contra mim, né? O tanto de monstros que pagou bem. Os primeiros que tinham que ter pagado bem, né? Mas. Vai que. Não, a gente já tem 100. 800 pra voltar 100 é um bom investimento. É, galera. Eu tento. A esperança tentou sobreviver, mas não deu. Nossa senhora, eu quero aqui. Ai, que burrice. Acontece. Nas melhores famílias. Bora ver se vem esse bônus ou não. Vai aqui. Vai aqui, dropa 3 pirulita aqui. Vai aqui. Agora, pêssego. Multiplicador do Gates. Nuva. Pior que nem tem como vir um bônus. Mas no sweet bonus, interessante é vir um bônus. Não tem pirulito, não tem bônus. Não. Eu acho que chega, né? A gente vai ficar aqui infinitamente. Pior que não. Vai zerar agora. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, se puder deixar o like, se inscrever. Valeu. É nóis. Fui.